Rádio original Honda, com defeito e mau contato no display. Já instalada a placa receptora Bluetooth, através da entrada auxiliar, internamente, foi desabilitada a entrada auxiliar, porque dentro deste conector tem uma chave que seleciona para a entrada auxiliar ficar desabilitada ou habilitada conforme é colocado o plugue P2 no orifício aqui para a entrada auxiliar. Na hora que se coloca o plugue P2, a entrada de som é habilitada para a entrada auxiliar. Então, se não tem o conector no lugar, não tem como ligar a fiação da placa Bluetooth para ser transmitido o áudio para dentro do aparelho. Então, lá dentro tem um conector, eu desconectei o conector do local. A placa Bluetooth terna ficou conectada na entrada auxiliar. As funções do rádio, originalmente, são só CD, rádio AM e FM e entrada auxiliar. Agora com o Bluetooth pela entrada auxiliar. Função CD player. Apertou o mode, entra auxiliar. Apertou novamente o rádio. Na função auxiliar. Com o aparelho na função auxiliar. Configurações. Bluetooth. X, Y, B, T, Nimi. X, Y, B, T, Mini. É o nome da placa. A conexão. Já está conectado. Ligar um player. Executar uma faixa de MP3. Gravado internamente no cartão que está inserido no aparelho. Mas também podia ser um aplicativo. Podia ser WhatsApp. Podia ser qualquer função que gerasse som. O aparelho está com um efeito no display. Não consegui resolver esse problema. Teria que trocar o LCD do aparelho. Está com uma falha nos primeiros tracinhos aqui. Os segmentos iniciais do display de LCD. Estão alguns falhando, outros em curto. Mas não impede ainda de fazer a leitura das funções. Um toque rápido aqui. Troca de funções de equalização. Rock, Jazz, Classic ou desliga. Na posição desligado, pressionando o botão EQ por 3 segundos. Ele entra no ajuste de grave. Menos 12, mais 12. Ajuste de grave, mais 6. Menos 12, mais 12. Novamente pressionando. Balanço, Fader, Pace e Treble. Treble agudo. Balanço lá à direita, lá à esquerda. Fader, Fader from, Fader here. São essas as funções de ajuste personalizado. E grave e agudo. Ele tem a opção de título aqui. Mas provavelmente o CD não está nomeado. Então não apareceu nada na função do display. Ele não tem funções ativas aqui durante a função auxiliar. Então o botão Beeple não faz nada. Aqui é possível mostrar as horas. Para o ajuste de horas. O rádio tem que estar desligado. Pressionar o botão Display por mais de 3 segundos. Ele começa a piscar no display de LCD a indicação de horas. A seta para cima é hora. A seta para baixo é os minutos. E assim está ajustado o relógio. Na função rádio. Em alto ele busca as emissoras e coloca a memória em ordem de 1 a 6. Os botões do painel. Já gravou o automático. Mesmo ele tendo só com um fio pequeno aqui no lugar da antena. Ele conseguiu encher todas as opções da memória. Troca de banda. FM1, FM2 e AM. Infelizmente aqui não pega nenhuma emissora de AM. Se pressionar o botão de busca por mais de 3 segundos. Ele entra na busca manual da emissora. Que vai de 1.000 MHz. Super gostoso. Super prático. Comprar bem é no SuperCock. O mesmo botão que faz recepção de rádio para frente e recepção de rádio para trás. Dentro das músicas retrocede no disco. Na posição auxiliar em Bluetooth. Na posição auxiliar em Bluetooth. Os botões não tem operação nenhuma. Fazem o... Tem o tom de chamada. Tem o tom de alerta da função. Porém não desempenha nenhum papel. Ele é em posição auxiliar. Dá para regular grave, média e agudo nas funções. Porém a troca de música tem que ser feita... No painel do smartphone. Ou de outro aparelho que esteja conectado via Bluetooth. Mostrando a localização da placa Bluetooth. O rádio... Está... Desparafusado. A tampa. E a mecânica do CD. Para auxiliar aqui a demonstração de funções. A tampa do aparelho já está desparafusada. E a mecânica do CD. O dedo piscando indica a localização... Da placa Bluetooth. E a mecânica do CD. E a mecânica do CD. E a mecânica do CD. E a dec��noto. E a mecânica do CD. E a mecânica do CD. aparece comer o chaná. eV intermediária. As Nations+. E a mecânica do CD. Aran侃 instance. Nesse canto fica o conector da entrada frontal auxiliar que está desligado, desligando o conector, desativa o bloqueio da entrada de áudio do conector auxiliar. Quando conecta aqui, ele joga a terra no canal esquerdo e no canal direito, deixando a entrada auxiliar silenciosa. O interesse aqui é não prejudicar a entrada da placa Bluetooth. Por baixo do aparelho corre até a ação e conecta até a placa Bluetooth. Nesse vídeo eu não mostrei toda a instalação, passando os fios, fixando a placa, a placa está colada com fita dupla face 3M aqui na lateral. Nesse capacitor eu botei a massa para filtrar. Não tinha necessidade, mas sempre bom prevenir eventual ronco de fundo para alimentar a placa Bluetooth. Como esse aparelho não tem uma entrada USB que dê para tirar os 5V de alimentação, aqui tem um circuito desligado do regulador de tensão, ligado em um pino que vai na tomada traseira de 12V para remote. Dali é tirado a alimentação, que é baixa, em torno de 200mAh. Apesar do regulador de tensão suportar até 1A, mas com pouca alimentação, ele já faz a alimentação da placa, não prejudica nem sobrecarrega a saída remota. E desliga a placa quando desligar do rádio. Com o rádio desligado, a placa Bluetooth permanece ligada. Só vai parar a placa Bluetooth quando faltar a alimentação do fio vermelho, que é o fio acessório que é ligado no pós-chave. O rádio agora está desligado. A placa está desligada. Quando eu ligo o fio vermelho, automaticamente ilumina o display. Aparece a hora. Isso indica que a caixa de ignição foi ligada. E a placa Bluetooth também está ligada. Está piscando o LED azul ali, indicando que a placa está pronta para receber a conexão. O fio vermelho da alimentação, que vai para o regulador de tensão de 5V, que vai para a placa, está ligado na linha ACC, que é a linha desse fio vermelho. A maioria dos carros mais modernos e dos aparelhos de som automotivos têm duas conexões, uma amarela e uma vermelha. A amarela é direto através da caixa de fusível na alimentação, no 12V, e a vermelha vem através da chave de ignição. Os rádios mais antigos, motor rádio, Bosch, não tinham esse tipo de ligação. Quando desligava o rádio no botão, cortava toda a alimentação. Só quando ligasse no botão, ele ligava novamente. Mas não tinha a opção de desligar junto com a chave. Hoje em dia, a maioria dos rádios é necessário fazer isso, porque o circuito interno, se não desligar o fio ACC, não entra no standby, e a placa Bluetooth e outros itens internos, ficam consumindo mais energia. Pode-se tirar essa dúvida botando um amperímetro ligado no fio amarelo, conectando e desconectando o ACC. Dá de ver que, em posição de repouso, o aparelho consome bem menos. Muitos instaladores, a pedido dos proprietários do carro, ligam os dois fios juntos para a pessoa poder ligar o rádio e desligar mesmo, sem a chave de ignição. O que acontece é que o rádio não entra em standby, não entra em repouso, e o consumo é maior, e alguns aparelhos chegam em dois, três dias a deixar a bateria em carga a zero, se o carro ficar parado. Então, essa foi a demonstração de onde foi instalada a placa Bluetooth, desse aparelho original de Honda Fit, rádio Honda original. Apoio original de Honda Fit, rádio 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 Vamos lá. Se tiver com dúvida para a conexão dos fios, o fio cor-de-rosa aqui é o amarelo, que é alimentação constante. A localização do fio vermelho, que é o ACC, na verdade é o fio roxo. O roxo ACC, o cor-de-rosa é o positivo e direto. Esse verde é um canal, marrom e cinza é outro canal, marrom e vermelho é outro canal, azul e laranja é outro canal. Esses são os fios de alto-falante, esses são os fios de alimentação, esse preto é o terra. E tem mais outros vários fios aqui com funções específicas, como saída de remoto, iluminação do display. Os fundamentais, posicionamento, teste, são esses aqui mesmo. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?